Música A gente vai também falar sobre personalidades que passaram pelo estado Pessoas que tiveram influência ou relação com o nosso estado tão lindo Justamente, que moraram aqui por algum tempo, que também é história, não deixa de ser história E a gente vai começar pela família Pinerassovna Você falou de trás pra frente? É um nome difícil, né? Pinerassovna Aliás, a gente vai falar não é sobre a família toda A gente vai falar sobre a pessoa mais ilustre dessa família, que é a Raya Quem seria essa pessoa? Vamos falar agora sobre Raya Pinerassovna Música 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 Raya Clarice Lispector A Clarice eu conheço, porque ela foi uma das escritoras mais importantes do século XX Exato Inclusive, ela tem mais de 100 livros publicados, entre contos, crônicas, romances Pra você ter noção, a força Novela também Novela, escreveu novela Você ter noção da importância dela Até hoje, o que mais se vê em rede social são frases Clarice Lispector E as vezes não foi nem ela que escreveu Aí eu sempre acho que a maioria não foi ela que escreveu Mas, né, falando com uma pessoa tão influente que chegou hoje em rede social Que ela não chegou nem a conhecer Ela tem essa força Pra vocês terem noção, os livros dela foram traduzidos pra mais de 179 países Até porque ela falava 7 línguas fluentes Ela realmente foi genial, muito acima do tempo Ela foi uma pessoa fantástica Mas chegou, e muita gente conhece ela talvez por ser pernambucana Porque era assim que ela falava que seria Ela dizia que ela não era ucraniana Porque lá ela nunca pisou Foi carregada no colo, então ela não tem nada a ver com a Ucrânia Mas o que você talvez não saiba É que a história de Clarice com o Brasil Tenha começado aqui em Maceió Porque ela chegou no navio aqui no porto de Maceió O porto antigamente era por aqui Era por aqui onde está, justo O porto era por aqui Ela chegou aqui em meados de 1922 E é isso que a gente vai falar agora Porque a gente vai contar exatamente quando o Raia virou Clarice Então pra você entender a chegada de Clarice Até então raia aqui em Maceió É que a família deles morava na Ucrânia E eram de origem judia E havia uma perseguição da Rússia contra os judeus E eles ficavam mudando de aldeia em aldeia lá na Ucrânia Foi quando a irmã da mãe de Clarice, a Zânia Que morava aqui em Maceió Convidou a família pra vir aqui para o Brasil Pra ficar aqui em Maceió O primeiro grande mistério sobre Clarice Justamente esse Porque não conseguiu-se nenhum registro Da saída de Raia da Ucrânia Mas tem a entrada dela aqui no Brasil O que fez pensar alguns historiadores Que ela tenha nascido no caminho Inclusive ela pode ter nascido aqui em Maceió Chegando Mas o que acontece? Quando foi feita a biografia dela Como o pai dela já eram falecidos os pais Ela perdeu a mãe com 10 anos O pai com 20 anos Quando fizer a biografia As irmãs não lembram exatamente O que ficou mais aceito Foi que ela veio de lá com um ano E chegou aqui mais ou menos com um ano e dois meses Acabou ficando um pouco mais louvável Mas a gente ainda pode imaginar Que talvez ela possa ter nascido aqui Eu acredito que ela nasceu próximo aqui do Cais do Porto De Maceió Vamos pensar assim? Mas a vida de Raia e da família aqui em Maceió Não foi fácil Por isso que eles nem duraram 4 anos aqui no estado A primeira coisa que eles fizeram aqui Quando chegaram Foram mudar os nomes Porque eles queriam Sentir, pertencer um pouco mais à terra Vamos dizer assim Então Finras, que é o pai de Clarice Vira Pedro Mania, que é a mãe de Clarice Vira Marieta Leia vira Elisa E finalmente Raia vira Clarice Então em Maceió Cria-se o nome Clarice Linspector E Tânia E Tânia é uma outra irmã delas Que foi a única que não quis mudar de nome Não sei porquê Mas era mais fácil mudar o nome da Tânia Era só botar o B na frente B? Tânia Ah, entendi Era bem mais fácil Mas ela foi a única que não queria Não quis mudar o nome Enfim E quando eles mudaram de nome Eles tiraram o Pinha e Rassouvina Porque era Pinha e Rassouvina Linspector E só usaram Linspector Então se aqui em Maceió O nome foi dado A escritora nacional conhecida Clarice Linspector E uma triste coincidência, Ferói Porque Clarice nasceu no dia 10 de dezembro de 1920 E morreu no dia 9 de dezembro de 1977 Um dia antes de completar mais um ciclo Nos deixou com 56 anos Mas o legado que ela deixou pra gente é fantástico É enorme Os livros dela são fantásticos E eu acho que isso ainda vai ficar por várias e várias gerações E enquanto tiver rede social Pro pessoal dizer lá Botar uma frase bonita E botar Clarice no Spector Ninguém vai esquecer Principalmente em rede social E falando em rede social Você pode nos seguir na fanpage No Youtube E também no Instagram E agradecer aqui Um agradecimento especial Ao secretário de comunicação do estado de Alagoas O Enio Lins Justamente Porque foi ele que nos agraciou com essa história A gente foi pesquisar Muito obrigado Enio E nas redes sociais Não esqueça também Lá de botar o sininho no Youtube É, no Youtube tem que botar o sininho Lá pra receber E compartilhe o vídeo também Outra coisa Tem sugestão pra gente? Contandoalagoas Arroba gmail.com É isso aí Contandoalagoas A gente volta, né? Voltamos no nosso programa Porque tem muitos fãs pra contar Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto